Agora, gente, eu queria dizer para vocês que nós vamos publicar agora, em poucos dias, mais uma edição da Esclopé da Conscienciologia. Essa agora vai ter 10 volumes e são 9 mil páginas. Cada volume tem 900 páginas. Agora, nós vamos fazer o CD-ROM também disso aí. E eu vou publicar alguns volumes, porque eu preciso disso também em papel. Que o papel é melhor para você fazer certos tipos de revisões, etc. Agora, o que você passa? Nessa edição, logo de cara, no texto, nós temos lá a listagem de todas as microbiografias das 103 pessoas que estão participando dessa edição. São 103 verbetógrafos que estão lá. E tem a mini biografia de todo mundo. Por exemplo, o povo que pratica a internet, está tudo escrito se pratica ou não, o que faz, o livro que publicou, tem tudo lá. De modo que, isso é a primeira vez que vai sair. A minha condição na Esclopédia, Dora Avanti, é de organizador. Então, é Evaldo Vieira, entre parênteses, ORG.org. Aquele negócio de .org. Já tem muito www, agora é W.org. Sabe como é que é? Então, sou eu. Agora, então, vocês entendam bem isso como é que é. A partir dessa condição, eu queria falar, então, uma coisa aqui para ficar registrado e, principalmente, para os teletertulianos. Eu vou ler aqui, então, isso aqui é um rascunho de um verbete que eu estou fazendo para colocar no dicionário de argumentos da Conscienciologia. Mais ou menos é isso aqui que eu vou ler. Eu vou ler. É coisa rápida porque os verbetes do dicionário são curtos. Então, lá seria a mini dissidenciologia. O argumento seria dissidenciológico. Então, primeiro, convocação. A época da publicação da edição da Esclopédia da Conscienciologia com os primeiros 103 coautores, fizemos aos teletertulianos o convite amigável, que é esse que eu fiz agora, e a convocação geral, que permanece de pé aos mini dissidentes da Conscienciologia, que é o que estou fazendo agora. A qualquer tempo, a consciência interessada pode vir ao CEAEC, pois as portas estão sempre abertas a todos. Agora, em seguida, Max Proexologia. Reconhecemos e respeitamos, logicamente, o valor de cada mini dissidente ideológico, homem ou mulher, da Conscienciologia. Não podemos esquecer que muitos deles são intermissivistas. A convocação é a abertura da possibilidade de maturidade cosmoética, da renovação antecipada ainda nessa vida humana, objetivando as macroexas grupais e os autofredesamentos existenciais. Grupo Carmologia. Todos temos de observar racionalmente a condição desejada do patamar do Grupo Karma Policármico, incluindo os retomadores de tarefa e os mini dissidentes ideológicos da Conscienciologia. Principologia. Na enciclopédia, sou apenas o organizador, a obra é coletiva. O interesse nosso é estar atento ao princípio da inseparabilidade grupo-cármica. Todos precisamos buscar ao máximo as reconciliações ideológicas possíveis, desde já, e a convergência de nossos altos esforços evolutivos, pois, constituímos microminoria minúscula dentro da sua simpatológica. Microbiografologia. A única solicitação que fazemos é constar, na microbiografia da pessoa que foi um ex-dissidente, a condição de ex-minimidissidente. E vir até o CAEC para se atualizar quanto aos temas que nós temos hoje da Conscienciologia e se interar da estilística da verbetografia e ciclopédica que a turma hoje já tem, vão até publicar um livro sobre o assunto. A propósito, a Conscienciologia pode ser verbetógrafa até pesquisando os temas relativos à própria mini-dissidência. Agora, não podemos esquecer a característica evolutiva pessoal da consciência do mini-dissidente na condição de participante do ciclo multiesistencial pessoal, que é o CMI, da atividade nesta dimensão humana, e na próxima intermissão pós-dissomática. E, por fim, o último tópico, pioneirismologia. Exaltamos com sincera gratidão a participação e colaboração dessas personalidades na condição de pioneiros e precursores junto conosco na fase inicial do desenvolvimento de nosso mega-projeto da Esquilopédia da Conscienciologia. Esta é a razão principal dessa convocação. Quer dizer, é a nossa gratidão para com os mini-dissidentes. Nós não vamos falar aqui dos nomes dos mini-dissidentes. Eles chegam, daquilo que eu posso lembrar, algumas dezenas de pessoas que estão no Brasil e no exterior. Se essas pessoas, então, estão ouvindo o teletertuliano, lembre-se disso. Nós estamos aqui abertos, o que deve é. Eu quero me antecipar nisso, porque amanhã, sei lá o que acontece, nós todos vamos reencontrar. É o problema que eu estou dizendo aqui, da inseparabilidade do grupo cargo. Então, desde já, eu já me disponho, junto com a equipe toda nossa aqui, que eu já falei com vários, todos toparam a parada, de assistir esse povo, se eles quiserem vir. São muitos homens e mulheres, são dezenas deles, que estão aí e que foram ter a sua experiência e o show solo, sem a gente. Agora, com o processo da Esquilopédia, nós entramos num nível, que é bom a gente ficar sabendo o que nós estamos fazendo, e como é que fica essa max pro ex grupal da turma toda. Se vale a pena participar disso ou não. O problema é deles. Agora, do nosso lado, nós estamos de portas abertas. Quem quiser que venha. Agora, a única coisa que a gente pede, tem que colocar lá, que a pessoa é um ex-mini dissidente. Porque senão, às vezes, ele escreveu uma obra aí, alguma coisa, a pessoa vai ali e fala assim, ó, não estou entendendo isso aqui. Então, tem que mostrar. A pessoa foi assim, eu era assim, fiquei assim. As coisas mudam. De modo que, fica isso registrado. Hoje é dia 9 de outubro de 2011. Está bem claro aí a situação. E com isso, eu lavo minhas mãos do ponto de vista cosmoético e perante essa situação toda que nós estamos fazendo. O meu problema é esquecer a minha pessoa e ver o objetivo do nosso trabalho de interassistencialidade. Eu acho que com isso, eu cumpro o meu dever. E esse tópico aqui, esses tópicos vão entrar como um verbete do dicionário de argumentos da conscienciologia. Eu agradeço a todos a atenção dada a essa convocência.